Fala galera, beleza? Thiago Vieira aqui. Hoje eu vou ensinar um lick pra vocês dentro da pentatônica menor, que é um lick que eu estou utilizando bastante e tem uma sonoridade muito interessante. Primeira coisa, a gente vai usar dentro da pentatônica de Si menor. Então, ó, Si menor. Vou mostrar um lick pra vocês aqui como é. E aí vamos lá, vamos por parte. Primeira parte é o seguinte, a gente vai dar um bend daqui até aqui, ó, do Mi até o Fá sustenido. E vai tocar o mesmo Fá sustenido nessa corda de baixo. E depois o Si aqui. Essa é a primeira parte. A segunda parte é essa aqui, ó. A gente vai tocar aqui, ó, o Lá. Fá sustenido. E aqui vai ter esse cromatismo aqui, utilizando essa Blue Note aqui da penta, né? Porque essa nota não tem na pentatônica. A pentatônica é isso aqui. Só que aí a gente vai usar essa Blue Note, a gente chama isso aqui de Blue Note. Então vai ser isso aqui, ó. E fecha no Si. A gente vai fazer isso aqui duas vezes. Vou mostrar como fica, ó. E essa aqui, ó, do Lá até o Fá sustenido, eu costumo fazer ligado. Em vez de fazer palhetando o Lá e o Fá sustenido, eu ligo, faço um pull-off, né? Palheto só o Lá. Porque fazendo isso rápido, isso me dá uma agilidade e uma economia de palhetada, né? O que me permite conseguir fazer isso com uma fluidez maior, tocando rápido. Ó, então vamos lá. Essa aqui é a segunda parte, ó. A gente faz duas vezes isso aqui. Aí a outra parte é isso aqui, ó. Depois que a gente fechar aqui, a gente vai fazer... Deixa eu pegar aqui, ó. Mi, Ré, Si, Fá sustenido. Lá, Si. Então, ó. Então, ó. Juntando a primeira parte. Segunda parte duas vezes. E a terceira parte. Agora eu vou fazer tudo lento. E rápido fica assim. Vou fazer uma aplicação aqui em cima de uma backing track. E aí E aí E aí E aí Então é isso, pega essa backing track, você pode passar para qualquer outro tom, por exemplo, Lá maior, Fá sustenido, Sol, Ré. Aplique isso em lugares diferentes, com tempos diferentes, com andamentos diferentes e você vai ver que esse leak se encaixa muito bem em qualquer lugar e fica com essa pegada meio blues, meio Stevie Ray Vaughan, e é isso. Espero que isso traga bastante resultado para o teu som, para o teu improviso. Valeu, até a próxima!